Stompcom indústria e comércio limitada esse é o Fred e a Stompcom oferece equipamentos de última geração e também equipe super treinada e mais importante você tem uma célula de produção aqui muito ampla né olha ele tem estamparia você oferece também corte dobra e acabamento perfeito isso soldagem usinagem pintura a pintura pode ser líquida né isso tem a opção de pintura líquida e e pó e pó ferramentaria e montagem de conjunto conjuntos e subconjuntos também que que a Stompcom oferece para você empresário que tem uma pequena média ou grande empresa de repente tá querendo terceirizar o que acabar com a sua produção isso e só terceirizar a produção sem abrir mão da qualidade do perfeito sem dúvida e ele tem também aqui vários equipamentos de ponta tem equipamento por exemplo de fazer corte de material né isso normalmente como é que é antigamente não é normalmente antigamente como era feito um corte como é que a pessoa de fazer o que antigamente você primeiro tinha que fazer o projeto de uma ferramenta que é o molde seria um molde para ser o perfil da peça aí depois que começava a estampar e só nessa parte de projeto e construção dessa ferramenta vamos colocar no mínimo de 60 a 90 dias só para fazer o projeto o projeto e a execução da ferramenta então vamos falar o seguinte máquina corte a laser opa o negócio agora vai ficar bom sabe porque você pula toda essa fase você tava falando né Fred e aí você vai ter aqui a programação então é a geração do desenho já pelo computador já pelo computador se o cliente tem já o desenho é só pegar via e-mail mandar pra pra nós aqui nós já pegamos esse desenho já transformado em programação de máquina nós já temos vários softwares que faz esse tipo de trabalho perfeito e aí simplesmente pessoal da engenharia via cabo já manda a programação pra marca já sai do computador da engenharia já sai o desenho já vem direto aqui para a máquina e agilidade total né perfeito aí você vai ter aqui melhor acabamento porque é feito a laser né isso sem rebarba nenhuma em rebarba nenhuma precisão de corte precisão de corte é fantástica da marca maior aproveitamento do mate da matéria-prima por uma chapa o computador já faz o desenho aproveita a chapa toda não feito o máximo possível dispensa ferramental que foi aquilo no começo que estava falando de fazer molde ferramentas não precisa de ferramental não precisa é só você mandar o desenho pra gente a gente já começa a produzir a peça é rapidez e como ele é rápido no trabalho na execução de peças ele tem horas livres nessa máquina não é isso você tá abrindo para empresários abrindo para empresários essa máquina chegou a pouco tempo aqui na empresa né então nós temos aqui horas disponíveis para você quer produzir sua peça que a terceirizar é temos aqui os orçamentistas né vamos falar uma coisa por um empresário que está assistindo o shopping tour fala assim bom eu trabalho com um aço carbono pode ser feito aqui a esta hora de aço carbono é feito o corte aço inoxidável aço inoxidável também qual a espessura do aço inoxidável aço inoxidável podemos cortar até nove milímetros de espessura perfeito aço galvanizado também cortamos tem alumínio alumínio acrílico acrílico policarbonato perfeito latão cobre borracha também pode ser feita com a borracha a tudo isso você que trabalha com esses produtos você pode fazer o corte mdf que aquela madeira né a madeira prensada isso até 25 milímetros podemos cortar aqui nessa máquina policarbonato como ele falou e pvc então se você quer maiores informações das espessuras tal você vai dar uma ligada perguntar como funciona pode terceirizar toda a sua produção aqui para sua equipe né isso estamos aqui disponível para qualquer tipo de informação que o cliente necessitar temos aqui um pessoal técnico muito bem preparado perfeito melhor atender nossos clientes né e se precisar também a gente vai até vocês agora vou falar de um outro equipamento que ele também pode oferecer que a prensa dobradeira hidráulica cnc bom aí são peças metálicas isso ela dobra qualquer tipo de peça metálica aço carbono alumínio e aço inoxidável perfeito e é uma capacidade de 135 toneladas né quer dizer você vai ligar você pega informações vê como eles podem te ajudar porque de repente agora no final do ano que vai meu deus eu não vou dar conta não tem quem possa te ajudar e aí tudo isso passa pelo controle de qualidade isso isso é importante um pessoal a qualidade das nossas peças é não tem nem o que falar dificilmente temos problemas temos aqui clientes aqui que onde as peças são produzidas na nossa empresa já vai direto para a linha de montagem quer dizer é o setor que tem um equipamento de última geração inclusive tem uma máquina tridimensional né isso essa máquina tridimensional é muito importante para quem tem uma máquina metalúrgica ela agiliza o processo de liberação a produção da peça também o que ela faz ela pega tira todas as medidas da peça e via já manda esses dados direto computador e ali você já pode analisar se essa peça já tá pode ser aprovada já para a produção estão com indústria e comércio olha para mais informações vão fazer o seguinte você tem atendimento de segunda a sexta da sete e meia até às de sete horas vou passar três telefones tá vamos lá é o 5668 9851 5920 8822 e 9612 3432 aí você vai ter fornecimento de produtos qualidade total e ganha agilidade né e perfeito sem dúvida liga para o bom negócio é isso é isso aí obrigado freddy